Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô com o Paulo aqui. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Hoje o Paulinho da Cutelaria Cambará. Hoje eu vou apresentar pra vocês como que funciona a cutelaria. Alguns processos a gente consegue filmar hoje, produção. Os guris que trabalham comigo também estão trabalhando. A gente vai dar uma filmadinha, vai ver nossos produtos finais. Muito bem, muito bem. Então vamos aí. Primeiro, o que é uma cutelaria? A cutelaria é uma fábrica de faca, que a gente faz garfo, garfo, faca, colher, é taler. Faca de churrasco, uma faca de cozinha, uma faca de sobrevivência. Tudo que envolve faca, uma lança, tudo a gente consegue forjar aqui. A partir de uma barra redonda, alguma coisa assim, a gente bate ela e dá o formato que a gente quer. Aí vai da imaginação. Uma cutelaria, Paulo, é um derivado de uma ferraria, antigamente? É, podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Só que o que acontece? A ferraria, normalmente, ele pegava alguma coisa de ferro, derretia, juntava tudo ali e fazia as peças. Hoje, como a gente corta a laser, deu uma modernizada, virou cutelaria. Hoje não é só forjado, também tem o laminado que é cortado a chapa no laser. Tudo isso nós vamos mostrar? Alguma coisa assim, alguma coisa não. Alguma coisa a gente não tem aqui hoje. Ah, tá. Quando que começou a história da cutelaria Cambará? Cambará é no município de Cambará, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, hoje nós estamos no Cambará do Sul, né? Ah, na Serra. Cambará do Sul. Aqui dá 80 quilômetros de gramado, 75 de canela, né? Então a gente tá bem localizado aqui na Serra. Muito bem. Olha só, gente, aqui. Gente, tem faca aqui, assim, pra tudo. Talher, né? Nós vamos mostrar. Eu quero mostrar tudo o que você faz, assim, até pra divulgar, pro pessoal conhecer, valorizar a história de vocês, né? Como que começou? É, então, aí o processo foi longo aí. Eu trabalhava no mato, tirava pinho, tirava nó. É o que faz aqui, como a cidade aqui tem 6 mil, 7 mil habitantes, ou tu faz uma faculdade e vai embora, ou a gente trabalha de funcionário, né? Então, pra sobreviver, não é pra viver hoje aqui, né? Infelizmente, é assim, cidade pequena é complicado. Então, o que que acontece? Meu pai fez um amigo nesse negócio de caça javalis. Gosto muito de caça javali. O cara vinha aqui tomar o camargo, que é aqui na Serra, o camargo. Aí tu vai lá, tira o leite direto do teto da vaca de manhã com café bem forte e toma ele sem ferver. Aí o cara vinha aqui, começou a virar amigo do meu pai. Veio mais vezes. Ele trabalhava pra um cara que trabalhava na Petrobras. O cara era legal do dinheiro. Aí eles conversando que nem a gente tá, conversa vai, conversa vem. Aí o cara disse pra ele, o que tu quer fazer da tua vida? O nome dele é Jonathan. O que tu quer fazer da tua vida, Jonathan? O cara que me ensinou esse, Jonathan. Ele disse, ah, eu tô aqui trabalhando contigo, mas vou juntar dinheiro, vou abrir a cutelaria. Aí o cara gosta muito de faca, disse que ajudava ele. Ajudou ele com o valor lá, fora atrás de material, de lâmina, de bainha. Arrumaram o material pra ele. Só que não tinha como ele ir embora de Cambará. Isso ele contou pra minha mãe, né? Minha mãe tinha 500 reais na época. Quase seis anos atrás. Eu te empresto o dinheiro do caminhão pra te ir embora de Cambará. Ele disse pra minha mãe, não, mas eu não quero mais voltar pra Cambará. Não tem importância, eu tô te ajudando pra te ir embora e pra te ir, né? A gente não levou muita fé nas facas, mas a minha mãe disse que ele queria ir embora de Cambará. Queria ajudar, era um amigo, né? Então vai com Deus, né? A gente emprestou o dinheiro. Minha mãe e meu pai foram lá carregar. Isso eu tinha 17 anos na época. Eles foram lá carregar o caminhão. Carregaram o caminhão, o cara sumiu. Um ano. Depois de um ano, um ano e três meses, ele voltou na cidade aqui. Perguntou o que eu tava fazendo, o que minha mãe tava fazendo. Foi ali em cima, conversou um pouco com o meu pai. Diz que tinha dado certo as facas. Botou a mão no bolso, pagou os 500 reais da minha mãe. Perguntou o que eu tava fazendo. Ah, tô. Naquela época eu tinha recém saído de um restaurante, tava trabalhando de garçom. Ah, eu saí do restaurante e agora tô tirando uns pinhão e é o que tem pra fazer aqui. Porque até queria que ela tinha pensado em servir o exército. Tinha ficado naquela, vou ou não vou, né? Pra ir embora de Cambará, que aqui não tem muito o que fazer, né? Ela disse, não, eu vou te dar um futuro. Eu vou te levar pra gravata aí, que é onde o cara morava, perto de Porto Alegre. E lá eu vou te ensinar a fazer faca. Fiquei meio assim, né? Vou ou não vou. Mas a minha mãe disse, vai, se tu aprender e não usar, é mais uma profissão que tu sabe, não, né? É mais que a gente vai agregando na vida da gente, né? Eu fui pra casa dele, fiquei 55 dias, ele me deu uma politriz, que ele tinha ganhado do cara que tinha ajudado ele. Eu vendi um tratorzinho na época, que é por 7 mil, um tobata. A minha mãe vendeu uns boizinhos. E eu comecei a cutelaria ali nos fundos, que a gente já vai mostrar. Numa estrebaria. Hoje é o que tem aqui. Hoje, graças a Deus, a gente emprega 7 pessoas, meu pai e minha mãe. E a gente também tem as cabanas em Buia. E hoje, digamos, é mais um braço da empresa. Com uma corrente que foi se ajudando. Ele veio aqui em casa, virou amigo do meu pai, trabalhava aqui de pedreiro. O cara da Petrobras ajudou ele, minha mãe ajudou ele. Ele voltou, agradeceu a minha mãe. Como é que é o nome dele? E ajudou a gente. É Jonathan. O Jonathan. Hoje ele faz as facas Ramírez. Facas Ramírez. Olha só, que legal. E não deixando de ser uma propriedade rural, né? Quanto que é a área de terra de vocês aqui? Três hectares e meio aqui. Três hectares. Três hectares e meio não ia permitir você ficar aqui, né? Não. Ou a gente trabalha com turismo aqui, investe em dinheiro legal, faz uma cabana, uma pousada, trabalha com quadriciclo, passeia a cavalo, esse tipo de coisa. Mas tem que ter uma área grande, né? Com três e meio a gente não consegue fazer isso. Então, graças a Deus, a gente consegue montar uma indústria aqui, digamos, que dá um quilômetro do centro da cidade, né? Ou rumo da praia grande. Então fica bem tranquilo. É bem acessível, perto do centro, mas tem a calmaria e a gente conseguiu montar a empresa aqui bem tranquila. Olha só. Qual foi as primeiras que tu fez? Hoje até o primeiro modelo que eu fiz eu nem tenho aqui. Mas a segunda que eu fiz eu tenho. Não exatamente a faca que eu fiz, né? Mas o modelo seria esse. Uma das primeiras que eu fiz foi esse modelo. Olha, gente, incrível. É, que lâmina é essa aqui? Esse é aço inox cirúrgico. Na verdade não é o cirúrgico, é o mais parecido que tem com o inox cirúrgico, é o inox 420. Olha só. Que tem 40, 30 centímetros de lâmina? É, essa é 12 polegadas de lâmina, né? Cada polegada tem 2.5 centímetros. 10 daria 25. É 30 centímetros de lâmina. Uhum, olha só, gente. Aqui, ó. Aí você pesquisa... Arroba cutelaria cambará. Isso é a rede social, né? Cutelaria cambará, facas cambará. Pois é. Essa aí eu tô vendo que é 400 reais. Isso. Mais ou menos 400 reais uma foca dessa. É, é... Por que que ela é tão agregada, o preço, assim? Por que a gente vai pegar uma chapa... Como se isso aqui fosse uma chapa grandona, como se fosse uma mesa. A máquina vem aqui, recorta o perfil, olha a grossura que vai estar isso aqui. Aí a gente vai fazer o fio, ela vai estar grossona, vai estar feiona assim. A gente vai fazer o fio, vai fazer um mosqueado nas costas. O que que seria um mosqueado de uma faca? Um mosqueado e nada mais é esse desenho estético que tem aqui em cima. Porque ela é lisa, depois que a gente faz o desenho. Fez o desenho, fez o fio aqui, a gente vai temperar ela, ela vai continuar escura assim. Depois que fez a tempera, que é o processo de tempera, que é o choque térmico pra dar... A faca, o aço já é bom. Só que o que que acontece? Se a gente não temperar o aço, ele vai ficar macio, tu vai cortar um pedaço de carne dois e ele vai perder o fio. Vai ser uma faca bonita, mas não vai ser durável, digamos, o fio. Assim a gente tempera a um ponto dela não ficar tão quebradiça, mas ela fica forte pra te cortar um pedaço de carne, dois, três, ir num churrasco, desossar um boi e ela continuar com o fio. A ideia é essa, a faca que tenha bastante fio, tu vai acampar, tu não pode chegar lá no mato e perder o fio da faca, né? Essa é a ideia da tempera, a gente dá o choque térmico. E aí é o polimento, o processo de colar cabo, imagina que isso vai chegar... Qualquer uma dessas daqui começa mais ou menos nesse padrão. Essa é uma chapa reaproveitada ou é uma chapa especial que você compra? Não, é tudo chapa virgem. Chapa virgem. Hoje a gente trabalha com material novo. O que acontece? Material reutilizado. Tu destempera pra depois fazer o fio, pra fazer o mosqueado pra depois temperar. É um processo a mais que tu não consegue agregar mais. E além é um material reutilizado, né? Tu vai estar comprando uma faca de 400 reais que já foi uma mola de carro. Ah, talvez se tu queira a história da faca, até tá legal. Mas tu tá comprando material usado, né? Não é novo. Assim tu tá comprando uma chapa, tu sabe que é nova. A lâmina é nova, a tempera é nova, cabo novo, tu tá comprando um material zerado. Nunca foi usado. Muito bom, entendi. Olha só. Então, pois é. Agora, eu pegando aqui, eu entendo mais o que você tá falando de uma... É que... Não é uma simples faca, né? Não é uma simples faca. Porque, que nem você falou, a pessoa que busca, por uma faca boa, um fio, né? É, todo mundo quer um fio, né? É, o bom de chegar no churrasco, cortar até o final do churrasco e a faca tá lá, tirando o cabelinho do braço, né? Não pode estar ruim. Às vezes o pessoal vai no churrasco e tá igual um serrote, a faca daí... Muitas vezes. Não encanta a faquinha, né? Tem que tá cortando bem. Então, é uma coisa que você busca você. É fio? É estética? É beleza? O primeiro, eu acredito que a gente compra com o olho, né? Primeiro tá bonita, mas se chegar em casa e a faca for ruim, não vai me comprar duas vezes. Nunca mais. É. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um mercado bom, porque a gente faz um produto de qualidade, foi cada vez aprimorando mais. Quando a gente começou, eu não era nem perto desse nível aqui. As primeiras, até eu me assusto com o que eu fiz. Mas tava começando. Depois a gente vai melhorando, vai melhorando o fio, acabamento, cabo. Hoje a gente tem um material de... Não é 100%, nunca é. Mas a gente busca o melhor possível. Quantos anos faz, já? Cinco anos e meio. Cinco anos. Olha, tá uma faca espelha. Não, tá uma coisa assim, bem... Engraçado, eu agora, nessa minha pegada aqui, a sorte que eu levei a unha na faca de cima. Se eu tivesse levado o dedo, eu tinha cortado, certeza. Mas, ó, gente, ó, daí encostei a unha, daí não deu nada. Alguma faca diferente também que a gente tem aqui, ó. Tipo, a gente trabalha com faca. Deixa eu pegar um com chip de cervo. Ó, esse é de chip de cervo. Da Argentina. Axie Argentino. Que são esses que tão pendurados aqui na parede. Essa é de grosa de casca de cavalo. Ó, a lixa é de unha do pé do cavalo. Pode ver que ela tem um negócio que agarra... Essa é reaproveitada. O que que acontece? Quando a gente começou, a gente reaproveitava. Só que uma grosa dessa dura quatro, cinco meses os caras ferrando. Às vezes dura dois. O que que acontece? A gente faz tanta faca que não tinha o material reutilizado. A gente começou a reutilizar. Hoje a gente vai na indústria, direto no fornecedor de grosa e compra... A grosa nova. Nova. E a gente não... Graças a Deus, hoje tem tanta procura. Se a gente fosse comprar uma material reutilizada, a gente não ia conseguir ter produção. Olha só. Que show de bola. Ah, são muito bonitas, olha aí. Assim, tem facas aí, como essa aqui. É uma obra de arte, né? Quer ver esse que olha pra mim aqui? Quer ver? Olha uma coisa, esse aqui é um boizinho. Olha, gente. Nó de pinho? Nó de pinho, olha assim. Pra quem não sabe o que que é um nó de pinho... Nó de pinho é esse aqui, que é como se fosse o coração do galho. Do pinheiro, pra ficar mais fácil de nós ficar ainda, é um desse aqui, ó. Cada galho do pinheiro aqui vai sair um galho pro lado de fora da árvore. Dentro da árvore, toda árvore de pinheiro tem um desse aqui dentro. Maior, menor, depende do tamanho do pinheiro, né? Mas todos eles têm. E no tronco é isso aqui. É, é exatamente como tá aqui, ó. Aqui é o nó de pinho, que é o que tá na faca aqui, ó. Esse é alaranjado. Ah, olha só. É um material muito forte. É, normalmente a gente costuma dizer aqui no sul que a gente não acha o nó podre, né? Provavelmente. Eu nunca vi meu pai falando, meu avô falando que achou um nó de pinho podre, né? Ninguém achou o nó podre. Ninguém achou porque ele não acontece, ele é igual a uma pedra, né? Tanto é, tipo, pegar isso aqui, pega com a tua mão pra te ver. Quantos quilos? Quatro. E olha o tamanhinho que é. É só dois, não é nem dois, na verdade. É só um. É só um. Imagina se fosse uma madeira normal e ia pesar o quê um quilo, pra te ter o tanto que é pesado, o tanto que é denso. É o nó mesmo da madeira, é a parte mais forte, né? Muito bom, olha só. Pois é, e aí você começou nas facas. Como é que você começou, assim, a vender? A minha mãe sempre foi boa de venda, porque ela criou a gente vendendo, né? Tá lá dentro, ó. Como é que é o nome da sua mãe? A Sandra. A Sandra. A Sandra que... Ela é vendedora. Ela vendia leite, queijo, porque a gente morava no sítio, né? A gente dependia de vender isso. Então ela sempre foi uma boa vendedora, de grão em grão, como a gente diz aqui. A galinha enche papo, né? Vendia um litrão de leite, na época, por dois pilas, três pilas. Vendia uma caixa de ovo, alguma coisa que a gente queria, tínhamos. E eu ia trabalhando no mato. E meu pai também, que é o Paulo. Por isso que eu sou o Paulinho. Então, sempre foi... A vida dela foi vender pra criar gente. Era, de certa forma, era outro tipo de venda, mas era vendendo, né? Então tá no sangue. É, e aí por ser uma cidade turística, Camarado Sul, né? Perto de Gramado, perto de Canela. Aqui o pessoal que visita é Beto Gonçalves, Arroupilha. Tudo que faz a rota, Beto Gonçalves, Arroupilha, Canela, Gramado, Camarado Sul. Que é a serra, né? O pessoal quer ver vinho, quer ver quênio. Aqui neva. Então é diferente, né? Quando a gente começou, a gente vendia pros Cambaraenses em si. Mas aí, graças a Deus, a gente foi pegando um público legal. O pessoal foi vendo como que era a nossa história. Graças a Deus foi só crescendo, né? Vocês vendem pra pontos turísticos, essas coisas? Vende, vende. Hoje a gente tem revenda, o pessoal que quer revender nossas facas. Tipo, casa de carne, casa de carne. O pessoal que quer dar de presente, tipo, quer presente de casamento, quer comprar pra si próprio, a gente envia pra todo o Brasil. É só procurar a gente. Facas Cambará, cutelaria Cambará. E lá já vai falar comigo, vai falar com o pessoal aqui. A gente faz um vídeo ao vivo aqui do que a gente tem a pronta entrega. Então, se quiser ver a produção, hoje a gente tem o TikTok, que é a nossa... Tudo que a gente faz em questão de produção, a gente bota o TikTok. Que é cutelaria Cambará também. Então, quer ver a produção de faca, a gente tem lá também. E resumindo assim, ó. Você, de uma em uma, quantos produtos você tem hoje? Ah, só que a gente tem quase 700, né? Quase 700. É. É porque rapidinho, né? Essa aqui do que é? Essa é de... Essa é de osso, quando ela tá ali em latão, a gente pode fazer só de osso. A gente pode fazer ela de carbono. Ela pode... Olha o tamanho da variedade. A gente pode fazer... Deixa eu achar uma só de carbono aqui. Olha, é o mesmo modelo de faca. Aqui a gente pode fazer ela em inox e em carbono. 3 milímetros é a faca mais fininha. 5 milímetros é a faca mais grossa, olha a diferença. A gente pode fazer em 5, 6, 7. A gente pode fazer em 2. A gente pode botar cabo de madeira, de osso, de chifre. Esse aqui é osso? Esse aí é osso. Osso de boi? É. Então, o que que acontece? Num modelo a gente consegue criar 10, 12. Então, por isso que a variedade é tão grande. Olha só. Pessoal, comente aí qual que é a sua preferida. Eu, particularmente, eu gosto dessas... Assim, a faca mais curta. Assim, cabo de tifre ou cabo de madeira. Olha só. É, a gente trabalha tudo um pouco hoje. Pra quem gosta de caça javali, a gente tem também, ó. Uma faca mais pontuda. Olha só. De tudo um pouco. Tem que ter de tudo um pouco hoje pra trabalhar. Qual que é o carro-chefe, assim, as mais vendidas? Aquela ali que tu tava mostrando cabo de osso. É? É. Viu? É uma faca que me agrada. Essa aqui, ó. Né? Tem as redondas, né? E tal. É uma variedade. Porque o que que acontece é o modelo de 7 polegadas, aquele ali. Então, o que que acontece? Você vai usar na cozinha, vai usar no churrasco, vai usar no teu dia-a-dia pra picar um tomate. Quer picar uma carne. É uma faquinha média pra cozinha, né? Então, o que a gente mais vende? Vende bem pra churrasco, mas o pessoal quer usar no dia-a-dia também. Quer ter uma faca boa no dia-a-dia. Olha aqui, gente, o tanto. Aqui já é uma faquinha pequena. Isso. Essa é pra descascar uma fruta. O pessoal leva na pescaria, vai cortar uma linha de pesca. Olha só. E aí com a mesma qualidade, fio bom e tal. Olha essa aqui, que bonitinha. Essa é pra tirar couro. Normalmente tira couro, vai desossar uma vaca, vai limpar uma ovelha, tirar um couro de uma ovelha. Olha, gente, cada faca, hein? Incrível. Aqui, ó. Tem umas que eu perdi aqui. Olha que bonita. É o mesmo estilo, com uma resina, com resina epóxi. E daí dentro ali a gente tem as esquinas artificial dentro do cabo. Pessoal, você vindo a Cambará do Sul é bem próximo da cidade. Pois é. Antigamente, esse aqui, Cutelo. Como é que é? Cutelo. Cutelo. Ah, daqui derivado o nome, né? Cutelaria. Porque esse nome é meio internacionalizado, esse nome de Cutelo, né? Antigamente aí no sítio não tinha. Cutelaria? É, eu tinha. Não, é que o que acontece? Normalmente tinha ferreiro. O que o ferreiro faz? O ferreiro faz inchada, faz um machado. Não que a gente não faça machado, mas a gente não faz inchada. O ferreiro faz tudo que trabalha com aço. Fazia até a faca. Fazia até a faca. Eu já encontrei. Já encontrei gente fazendo... O ferreiro seria um faz tudo da questão do forjamento. A gente não faz tudo. A gente faz faca, faz a xaira, o garfo. Então, por isso que nasceu a Cutelaria. O pessoal que é especializado em faca. Hoje, gente, especializado em faca. Se você chegar aqui e me pedir uma inchada, eu não consigo fazer. O cara conseguiria fazer no braço, na marreta. Hoje, gente, o nosso forte é faca, Cutelo. É uma coisa mais especializada, né? É. Porque o ferreiro atendia aquela região lá do interior, né? E aí ele atendia o que a pessoa precisava. O que aparecia, ele fazia, né? E hoje, a ferraria que funciona, que eu já encontrei. Ferraria funcionando lá de 150 anos. Ele está mais especializado no agro. Um disco de arado, sabe? Fazendo mais solda, entendeu? Ele está fazendo alguma coisa. Mas derivado, né? Sim. Derivado do sítio. Isso. É, ele faz de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco. Exatamente. Gente, olha o Cutel. Para que que usa isso aqui? Conte para nós. Pega uma aí para nós. Normalmente, o maior abre uma galinha. Abre uma ovelha. Ele vai cortar um pedaço de carne grande. Tu consegue cortar com ele. Uma carne mais congelada. O que acontece com um pequenininho? O pequenininho, tu vai trabalhar com ele aqui. Ah, vai picar uma salsinha e cebolinha. Que é picar um legume. Tu consegue picar com um desse aqui. Ele já é feito para trabalhar na cozinha. Aí depois, olha o que a gente perguntou de modelo. A gente tem muita coisa. Aqui é o mesmo modelo, mas aqui tem carbono, que é o preto. Tem o polido espelhado. Esse acabamento aqui é fosfatado, que diz. É o mesmo acabamento que dá em arma de fogo. Bem parecido que dá em arma de fogo. Que ele não enferruja mais aí. Então, o cuteleiro, que é o caso de você, você é um, digamos que é um artista. Né? É bem... É, podemos dizer que sim, né? A gente faz uma digital, né? Tu pode filmar tudo que a gente tem aqui. Não vai ter nenhuma igual a outra. Nem que eu queira copiar, eu não consigo copiar. Então, é legal que tu tá comprando uma faca nossa. Ah, essa é parecida com a do amiguinho ali. Mas igual não é. Tu tá levando uma digital. Nunca vai levar uma faca igual. Porque é feito na mão. Se fosse feito na máquina, não teria um detalhe. Se tem uma diferença, essa máquina errou, né? Aqui não. Aqui a gente faz sempre a mesma coisa. Mas como a gente trabalha com madeira, com osso, com chifre. E é feito na mão, não tem como fazer sempre igual, né? Então, o legal é isso. Tu tá levando uma digital. Olha só. E aí você vai... Vai... Como é que eu vou dizer? Vai... Vai tateando as que vai vendendo. Você vai... Isso. Vai melhorando. Isso. E você como... Porque o artista, às vezes, ele faz uma faca e ele gosta e as pessoas não gostam. Acontece contigo ou não? Ou a que você gosta e é o que as pessoas gostam? Não, é... O que eu vou te dizer? Tem faca que sai mais, faca que sai menos. Mas eu nunca fiz uma faca que não saiu. Às vezes é grande pra ti. Ah, achou a faca grande. Mas o outro cara gosta de fazer um costelão. A faca precisa ser grande. Então, ele gosta da faca grande. Vai muito de tu achar o cara certo. Tu não... Tem que achar o público certo. A faca de cozinha. A faca do churrasco. Tu vende pro churrasqueiro. É assim, vai. É bem tranquilo. Hoje, com a internet, tá muito fácil, né? Tu joga lá. Tu impulsiona. Tu procura o público que tu quer. Tu faz um marketing. Hoje, a gente tá aqui gravando um vídeo. Então, o pessoal que vai ver teu vídeo, que gosta de faca, se quiser conhecer a cutelaria, é só entrar em contato com a gente. A cutelaria e a cambará. Vai ver bastante coisa. Vai se apaixonar de repente. Vai adquirir um produto nosso. E é assim que vai funcionando, né? É uma rede, né? Uma correntinha vai indo, né? É. E às vezes a pessoa vai ver o vídeo agora e vai comprar uma faca de ti daqui dois anos. Né? Você vê como... Vai ficar lá, né? É. E não. E ele vai vir visitar a cidade, digamos, que daqui dois anos. Entendeu? Porque isso acontece, né? É. A coisa é bem... É semente, né? A vida é jogar sementes, né? É bem isso. É a sementinha que tu planta, né? É. Muito bem. Cara, mas tem umas facas aqui que é coisa assim de... Umas obras-primas, né? O... É Jonathan, né? É, o que me ensinou é Jonathan. O Jonathan. As facas deles é... Olha só. Como é que é o nome das facas dele mesmo? Ramírez. Ramírez. Hoje ele trabalha mais é com Damasco, que é uma língua diferente que é batida só na marreta. Aí ele, na verdade... É mais artesanal, hein? Não. É, não. É a mesma pegada. É mais ou menos a mesma pegada. Só o que que acontece? Hoje ele vende... Ah, eu não sei fazer o Damasco, que é essa liga. É a faca cara, né? Ele revende pra quem vai... Tipo, se eu não soubesse fazer o Damasco, que é a faca batida na marreta, ele venderia pra mim fazer. Hoje a gente tem a prensa, então a gente mesmo aqui faz. Farca de Damasco é isso aqui, ó. Cada risquinho dessa aqui é uma camada de aço. Se passar a unha aqui, sente que tá... Sente que ele tem um relevo aí. Então, esse relevo é porque tem camadas de aço. Como que começa fazendo essa faca? Carbono. Aqui tá sujo, mas ele tem que tá bem bonitinho e brilhosinho. Se a gente fazer assim, ele não funciona. Carbono. Níquel. Carbono. Níquel. Vai fazer uma barra com 30 camadas dessa aqui. 30 camadas? 30 camadas. Aí tu vai bater e bater, isso aqui vai esticar. Vai virar mais ou menos um metro. A gente consegue fazer mais ou menos um metro com uma barra dessa. Com um bloco de Damasco desse. Que na verdade é níquel e carbono. Primeiro nem é Damasco, né? Depois que a gente esticou o material, a gente vai dobrar mais uma vez. Digamos que esse aqui tivesse um metro. Ah, tem um metro aqui. Tu vai cortar ele em duas vezes. Começou com 30, virou, deu 60. Cortou no meio, deu 120. E assim a gente vai até chegar em 180 camadas. Uma faca de Damasco é 180 camadas de tudo isso aí. É, o básico é 180, mas uma espada, digamos, samurai, é 1.100 camadas. 1.100 camadas. Por isso que a espada de samurai é cara. Porque eu já vi a espada de samurai é original. É. Não as imitações, né? Não, não é. Ela é cara pra caramba. Por que que lá não revela o Damasco e tu não vê o desenho? Porque o cara vira tantas vezes, se ele revelar, vai ficar com só um borrão. Porque ele virou tantas, tantas vezes que ele não é... Lá é pra ficar a resistência mecânica, não é pra dar desenho. Aqui fica a resistência mecânica, mas dá o desenho também, ó. Olha que bonito aqui. Eu vi ali, né? Mil reais? É. Ó, tipo essa aqui. 1.700. Aí tu vai olhar a faquinha. Gente, ela é leve. É. É que a gente deixa mais fina. Por que do preço? Porque tem que fazer a faca com níquel e carbono. A gente não tem. A gente sem chegar lá na usina. Onde é que a gente comprou o nosso inox e pediu um Damasco, o cara vai achar que nós estamos tentando comprar um doce, né? 1.700 essa aqui, gente, ó. E essa não é. Essa é batida na marreta, feita à mão. É a mesma coisa que eu te falei. Essa é uma digital. Ó, essa aqui já tem o desenho diferente. Essa tem 180 camadas a sua. 180. Pra ser Damasco tem que ser acima de 180? É isso? Não. Ah, eu acredito que pelo menos 100. Pelo menos 100 camadas. 100 camadas. Gente, ela é super leve. Cara, você olhando assim, claro, ela é linda, ela é bonita. Mas olha assim, você não dá muita coisa pra ela, né? É, não. O que que acontece? Pra gente olhar, parece que foi feito na máquina, mas foi feito na marreta. Ela é linda, gente, olha. E nessa pegada do rústico, ela tá muito na moto. É, voltando na história, tu me perguntou o que que ele faz. Hoje ele faz só Damasco. Ah, ele faz só Damasco. Esse chifre de boi, esse capo com esses detalhes em alpaca, material fino. Qual que é a diferença dela pra uma faca normal, assim? Questão de corte, como ela tem mais níquel, ela é um pouquinho mais durável que o corte. O corte é o fio? O fio. O fio. Precisa afiar menos. Precisa afiar menos. Aí eu vou te dizer o que que acontece. Ah, Paulinho, mas eu tenho minha faca de 180 e é de 1600, que é essa. Vai dar diferença eu comprar as duas pra cortar carne? Aí eu te pergunto, se tu andar de Ferrari ou de Uno, tu chega no mesmo lugar? Chega. A presença não é diferente? É. A questão é, tu puxou a faca, é outro, o cara que conhece já brilha o olho. Ah, o cara chegou de Ferrari, o cara chegou com a faca de Damasco. Essa é a intenção. Ninguém precisa andar de Rolex de 100 mil, mas tem muita gente que tem, né? Entendi. É o legal de ter um negócio... É a Ferrari da cotelaria... É o Damasco. É o Damasco. É o Damasco. Entendi. Gente, que faca, hein? Olha, é incrível a faca de Damasco. Agora eu entendi. Eu até visitei um ferreiro que falou que... Ele até me explicou, mas eu não tinha entendido. Ele falou que era uma mistura. Que misturava, né? Isso. De certa forma, a gente une no fogo. Faca de Damasco, gente. Meu, depois eu vou tirar uma foto aí perto dessas facas aí de Damasco. Então, beleza. Então, a top. E aí você faz até o talher, né? Talher. Hoje a gente tem talher. Hoje a gente vende muito bem o talher. Às vezes o pessoal quer dar de presente, quer usar em casa. É um talher bem diferente, né? Bem refinado. Feito de osso. Cabo em cabinho de osso. Lâmina de inox. Isso aqui é um presente, né? É, quiser dar um presente ou usar em casa, o pessoal compra pra usar, né? É um talher diferente, né? Vai fazer um churrasquinho em família, vai fazer um jantar em família, tu pegar um desse é outro padrão, né? Verdade. É o que eu te falei da Ferrari. Precisa? Não precisa, mas é legal, é. Tem público. Tem público. Tem público. Tá. Tem público. Tudo que a gente faz é refinado, bem feito. Quer mais diferente? A gente hoje busca o mais diferente, né? Uhum. As pessoas estão buscando bastante. Olha, gente, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Olha só. Ó. Pra você ter uma ideia, 195 o parzinho, né? O parzinho. Pra pessoa vai comer fora e tem que levar o talher, ó. Que show, hein? Muito bom. Aqui os talher, ó, gente, ó. A prateada. O que que é uma prateada? Pra você que entende, Fábio, vou mostrar. Pro pessoal. Porque o pessoal do Brasil não conhece muito a prateada. Aqui no sul, a gente fala muito na prateada, né? É. O que que seria a prateada? Hoje ela é toda inox. O cabo é de inox, lâmina de inox e a bainha também é inox. Aqui é inox 304 e o inox da lâmina é 420, porque esse 304 não pega fio. O inox aqui é bom, não, em ferruja, mas ele não é feito pra fio, ele é feito só pra fazer o molde. O que que acontece? Antigamente, ela era feita toda em prata. Seria facas feitas toda em prata. Quem tem uma faca do avô, do bisavô, que é dessa, que é prateada assim, é prata. Prateada é prata. É prata mesmo. O que que acontece? Hoje a gente chama de prateada, mas é feita de inox. Pra gente baratear o custo, deixar ela mais acessível e pra ficar mais fácil também de a gente fazer a faca em cima. Olha só. Ela é uma faca muito famosa. É, mas ela não tá muito em alta, digamos, né? Ou ela é em alta na cutelaria? Hoje quem quer fazer uma coleção, normalmente pega uma, que é uma diferente. Ah, o cara quer ter uma de inox, uma de prata original, quer ter uma de ácido carbono. Tem que ter de tudo um pouco, né? Coleção. Entendi. Hoje a gente vende muito, pessoal, que é rodeio. Os caras do rodeio aqui do Rio Grande do Sul gostam muito dessas facas, de andar com ela atravessada na cintura. Ela é bonita, né? É. Ela fica bonita na piocha. Olha só pra gente. Então a gente vende bem pros gaúchos. Na verdade, vende o nosso forte é os gaúchos, essa faca, né? A faca prateada. Ah, tá. É verdade. Porque o pessoal do Brasil, às vezes, muitos nem conhecem a prateada, né? É. Normalmente o pessoal de São Paulo vem aqui comprar com a gente e fala que o tinha uma do avô, mas é lembrança, né? Nem usa a faca. E essa aí, a ideia é usar ela, né? Porque às vezes a gente não quer usar uma lembrança, né? Para nem estragar ela. É verdade, é verdade. E tem uma vantagem. A bainha dela é muito mais forte, digamos, né? Não, essa é mais forte que a alpaca. E o que que acontece? A alpaca fica esverdeada. Ela perde o brilho, vai ficando outra cor. E essa não. Essa é o inox que tu levou aqui. Se tu usar a faca um ano, dois anos, dez anos, o dia que tu pegar ela, o dia que tu trazer ela de volta aqui um dia, se quiser trazer pra reafiar. Ela tem que estar igual. Vai estar igual. Essa é a ideia do inox. comprar uma coisa e tu chegar em casa, usar, e ela tá exatamente igual ela saiu daqui. A chaira sua, onde é que tá? Eu vi alguma chaira aí. Vou pegar uma que não é de time aqui. Que é de time. Olha aí. Olha a gente, ó. Olha aqui, ó. Pessoal, fica aí que nós vamos mostrar lá a produção lá dentro. Aqui. Uma chaira. O que que é uma chaira? Para o pessoal que não conhece. Uma chaira, ela é um aço aqui, 1095. Ela é, ela é feita na máquina, né? Ela sai como se fosse um fio de aranha. Aí ela é feita, essas listrinhas aqui, aqui. Vai, vai, ó. Vai dar de escutar. Uhum. Que ela tem umas listrinhas. Essas listrinhas que reafiam a faca. Se ela for só lisa, ela vai só alinhar. Se ela fosse lisa, ela só ia alinhar o fio da faca. Como ela tem essas listrinhas, a faca ficou ruim. Ficou grossa aqui o fio. Então, se tu passar mais firme aqui, como ela tem essas listrinhas que é como se fosse uma lima, tu consegue reafiar a faca aqui com a chaira. Tem chaira que é para realinhar. E essa tu consegue reafiar a faca. Tem essa diferença. Como é feita, ela é dada um banho de... Ela é imantada e diamantada. Olha só. O que que acontece? Ela fica muito mais dura que a faca. Por isso que tu passa a faca aqui, tu come a faca e a chaira fica igual. Uma chaira dessa, a gente dá 10 anos de garantia. 10 anos. Uma chaira gasta, acaba? Acaba. Um dia acaba. Quando acaba a... A ranhura dela. Tu consegue realinhar o fio, mas reafiar a faca, não. O que que acontece? Realinhar a faca já está boa. Tu encostou ela no espeto. O espeto é mais duro que a faca. Ou encostou no plástico, o plástico também tira o fio da faca. O fio da faca... Para mim, te explicar mais fácil. O fio da faca é isso aqui, se você olhar no microscópio. Se tu encostou no plástico, no espeto, ele dobrou. Tu realinhou ela, tu puxa ela de volta aqui. É isso aqui, o trabalho da chaira. Agora, essa chaira, o fio da faca está grosso. Se tu passar firme, ela consegue refazer a pontinha aqui. A ponta aguda. Essa aqui é estriada. Olha só, incrível. Uma chaira, olha só, gente. E esse cabo é de alpaca, um material mais refinado também. Como que afia? Qual que é o jeito certo de afiar uma faca? Como é que é? Se desafiar ou refazer o fio e tal? O que tanto faz refazer o fio, tu pode botar ela na mesa e puxar sempre uma vez de cada lado. Tem que puxar uma vez de cada lado. Puxou aqui, puxou ali. Do final da faca até o começo. Do final até o começo. Às vezes o pessoal bate lá no meio e puxa. Não. Aí vai afiar só a metade. É lá no final até o ponto da faca. Quem não tem prática pode botar a ponta dela assim pra baixo. Ou pode fazer que nem o açougueiro, né? O açougueiro só puxa aqui, né? Ah, como é que tu faz pra ver se tá bom o fio? Tu pode encostar na ponta da tua unha e tu sente que ela vai trancar. Parece que ela vai enroscar na ponta da tua unha. Aí tá bom o fio. Ou tu encosta o dedo aqui e tu sente que parece que ela tá grudando no teu... Tu encosta assim, só pra te ver que parece que ela tá grudando no teu dedo. Tá mesmo. Vai ter um ímã, né? Parece que tá realmente grudando o dedo da gente aqui. Então a gente sente que tá bom o fio. Olha só. É bem simples de errapear. Tivemos uma aula de errapear a faca hoje. Da forma correta, né? Porque, que nem você falou, aí não é bater aí de qualquer jeito, né? É não, tipo, tu passa duas vezes desse lado e uma vez desse, ela vai desalinhar. Que nem eu expliquei, o fio tem que tá alinhado, tem que ser uma ponta. Se tu desalinhar ela, ela vai até cortar, mas não é aquele corte bem fino. Muito bom. Então vamos mostrar ali dentro? Então vamos lá pra produção. Aqui dentro agora é bastante barulho. Ah, é. Bastante barulho. Olha, tem espada, gente, ó. Aqui é parte de forja. Aquela preta ali é de fazer damasco. Essa que tu tá filmando agora é de fazer damasco. Os fornos laranjas do fundo é de se fazer a têmpera. Esse aqui é o de fazer damasco, que ele esquenta o damasco. Esse aí, a gente esquenta aquela peça grandona ali que junta elas a 1.300 graus. Depois bate um pouco na marreta e finaliza na prensa. Aqui era um galpão? Tudo aqui? Aqui era a estrevaria que você viu? Aqui exatamente, nós temos, tem esse piso porque era um abatedor de gado, um matador. Ali era a estrevaria. Aqui era uma mangueira. Isso aqui era um galpãozão de sítio, né? Aqui era a mangueira, é o outro lado que os guris estão trabalhando ali pra esquerda. É, a estrevaria também. Então vamos aí pra mostrar um pouquinho. Olha aqui, gente, ó. Se tiver que filmar ele, eles estão fazendo o polimento da faca e a fiação. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. O teste do pio é aqui, ó. Olha. Outro sorte do pesado, né? Uma por outra. Tem muito papel aqui picado. Aqui era o outro esquemaria. Ficou de bola, dá pra nós ir. Olha aí, pessoal. Gente, incrível. Incrível que é uma... Você é novinho. Ó, vai sempre nessa novidade. Esse aqui é peça única, só tem esse. Cutelo de... Esse é um cutelo, ele tem sete polegadas de lâmina. É um estilo mais japonês, né? Esse aqui é mais curvadinho, tem essa curva aqui. Pega pra tirar. Mais pesadinho também. O que que vai acontecer? Vai cortar uma galinha. Vai... Aí é pra esse tipo de coisa. Tem que cortar do final até o começo. Testar o fio do final até o começo. Que show de bola. Esse como é que é o... Como é que é o... É o teste. Tem que fazer o teste. É o teste. Não pare até se orgulhar de você. Tá bom? Parabéns. Olha, show de bola. Vamos lá mostrar lá. Você quer mostrar mais um negócio lá fora pra nós? Claro, vamos. Dá pra gente subir também nas cabanas. Pode sair aqui. Olha aqui, ó, gente. Show de bola. Vamos sair daqui. A gente vai dar uma caminhada aqui. Pessoal, daí aqui... Aqui você sai aqui à direita. É na rodovia que desce a Praia Grande, né? Isso, Praia Grande. A gente dá um quilômetro do centro da cidade ao destino à Praia Grande. A gente tá bem localizado aqui. É Cambará do Sul. A gente tem oito pontos de venda na cidade. A gente tem uma loja em Canela também, na Osvaldo Aranha. Então... E chegou aqui em Cambará, como a cidade é pequena, né? Falou no Paulinho das Facas. Vai achar a gente. Acha mesmo. Aqui... E aqui em cima daí você fez uma pousada. É. A gente... O nível útil, o agradável... O que que acontece? O pessoal fica na pousada. Já conhece um pouco da nossa história. A gente já gosta das facas. Então, às vezes, a gente fica um dia na pousada e já leva uma faca junto, né? Então, tudo vai agregando também. Muito bom. E a gente fez uma proposta diferente, que foi a Casa das Árvores. Pra pessoa ficar na Casa da Árvore, hein? Isso. Ela vai... Quando a gente chegar ali em cima, vai ver. Ela vai... Ela fica em suspensa. Quatro metros do chão. Então, é... É uma experiência diferente, né? É uma experiência de criança. Quando a gente era pequeno, queria ter a Casa da Árvore, né? Aham. Então, hoje tem a Casa da Árvore pra gente ir, só que um pouco mais tranquila, né? Verdade. E o turismo em Cambará, não para? Tinha dado uma caidinha por causa da chuva. O pessoal aqui precisa de tempo bom pra ver os quinhos. Aqui que você tá vendo é abelhas. Abelha mirim, sem ferrão. Muito bom, gente, abelha sem ferrão. Mas, agora o tempo já firmou, então, é... Na verdade, que em Cambará, dos últimos anos pra cá, tem só crescido, né? Graças a Deus, tem um movimento que tem ficado bem grande. Quantas pousadas tem? Mais ou menos? Tem mais de cem? Cambará? É. Ah, não, eu sei o que falar exatamente, não sei se era 200 ou 300 que tinha no total, assim, em questão de quantidade. Tipo, eu tenho 3, eu vizintei em 10, 11... Ah, entendi. Então, era bastante. Olha só, gente, incrível. Aqui tem esse montinho de grifo que a gente tava limpando. Ontem de noite que deu uma ventania aqui, cai bastante grifo aqui dos oracários. Olha só. Aí tem um gramadinho aqui, tem um lago ali na frente. E o turismo, com qualquer coisa, vai bem. Desde que saiba aproveitar, né? É, tem que fazer bem feito. O que que acontece? Tudo que é bem feito, se eu fazer uma hospedagem bem feita, ele vem e volta. Se eu te tratar bem pra te comprar a faca, tu volta. Nem que seja pra um dia tu voltar aqui em Cambará e dizer, Ah, Paulinho, vim tomar um café contigo. As pessoas voltam, né? Quando a gente se sente em casa, a gente gosta dos lugares. Dá pra gente subir aqui pra chegar adiante? Dá. Então, vamos aqui, gente, ó. Uma casa na árvore. Foi ideia sua. Fazer as honras. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí o Matos tava, ah, preciso fazer alguma coisa diferente, alguma coisa diferente. Aí um dia eu achei uma proposta na internet que era parecida com isso aqui. Ah, vou dar uma modificada pra não copiar, né? Aham. Olha aqui, gente. Aí modifiquei como é que era o externo dela um pouco e surgiu essa aqui. Essa aqui foi a primeira que você fez? Essa foi a primeira. É um pouquinho menor que as outras. Hoje a gente tem três cabanas, né? A ideia era botar a oralcária aqui dentro, né? Aqui dentro tem cozinha, tem uma cama quinta, cama de casal. A próxima que a gente vai fazer, a gente vai fazer dentro do lago, num outro lago que a gente tem ali em cima, pra ficar bem diferenciado. Cada uma ser uma experiência. E aí você vai corrigindo, né? Tipo, ah, essa aqui o banheiro ficou pequeno, dá uma aumentadinha, quartos. É, a ideia é essa, tipo, eu te falei, essa aqui já ficou menor que a segunda, então a segunda a gente já mexeu em alguma coisa. Cada vez a gente vai aprimorando, né? Nessa questão nasceu as cabanas em Buia. Se botar Instagram ou Facebook, cabanas em Buia acha a gente. Beleza. Qual que é uma palavra que você deixa pras pessoas, assim, um conselho bom? Eu acho que aquela plaquinha que tu leu lá do... Não para de ter esse orgulho de você é uma boa. E eu gosto sempre de pensar alto. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então é preferível sonhar lá em cima. As oportunidades aparecem para todo mundo. Vai de tu agarrar ela. Agarra o mais forte que tu conseguir. Graças a Deus eu tive amigos que me ajudaram muito. Teve a minha família que me ajudou. Então aí depende da gente, né? Deus dá força para a gente e dali para frente só vai, né? Ô, cara. Show de bola. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns para você. Prazer em te conhecer. É prazer em poder contar a sua história aqui no JJ. Nossa, cara. É uma alegria a gente ver um jovem. Quantos anos, tá? Com 23. Nossa, cara. É uma grande honra para nós mostrar, assim, sua família também está por trás do sucesso aí do trabalho, né? Tudo isso aí. O seu pai, a sua mãe, o Paulo e a sua mãe. Como é que é a dona Sandra? A dona Sandra. Parabéns para ela também. E se Deus quiser, vai muito mais. Se Deus quiser. Tá bom. Obrigado, viu? Grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Prazer em te conhecer. A gente volta aí daqui a um ano, coisa assim. A gente volta aí. Claro. Pessoal, vocês estão assistindo... Pra ver como que vai ficar, né? É, com certeza. Não vai ter mais? Que sabe, começamos pela casa da árvore. Que já... Ó, daí já é um tema bem diferente. É bem diferente. Pessoal, vocês estão assistindo, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O pessoal, vai aparecer um link pra vocês agora de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar em assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, Paulo. Valeu. Tchau.